Pessoal, hoje eu trago pra vocês nesse vídeo como ter esse fundo, né? Esse fundo mais aqui no cenário de vocês, o fundo do cenário de vocês desfocado. Algumas pessoas fizeram comentários aqui nos meus vídeos, perguntando Cara, como é que você tem esse fundo assim? Como é que você consegue fazer um fundo desfocado? Alguns trabalhos que eu mostro, às vezes assim, que o pessoal pergunta como é que eu tenho esse desfoque, né? Qual lente que você usa pra poder fazer isso? E conversando com essa galera, até mesmo ali, percebendo que temos a mesma lente, né? Porém não sabe ali como manusear pra deixar com fundo desfocado. No caso aqui eu tô usando uma 50mm da Canon 1.8 Ela está nesse momento aqui a 2.5, né? Então ela desfoca mais ainda se eu colocar 1.8 Já fiz um review sobre ela, vou deixar o link aqui se você quiser saber mais sobre essa lente E link aqui também, se você tiver interesse em adquirir aqui dentro do Brasil mesmo Essa lente que é... Assiste o review também que vocês vão ver se ela serve bem pra você ou não, beleza? Então, eu resolvi fazer esse vídeo e trazer alguns fatores que fazem você ter Um fundo desfocado como está aqui agora, beleza? Então se você já gostou do tema desse vídeo, que com certeza vai te ajudar Vai agregar no seu conhecimento a você utilizar nos seus trabalhos Ou nos seus vídeos que você está produzindo Deixa esse like aqui embaixo que vai me ajudar muito E bora pro vídeo Bom, existem alguns fatores que criam esse desfoque aqui no fundo E um dos fatores é o tamanho dessa abertura da lente, né? Do jackfragma da lente Óbvio que também tem o tamanho do sensor da câmera Geralmente as câmeras full frame, elas tendem também a desfocar um pouco mais Porque elas tem um tamanho, né? No caso, o tamanho... Eu tô cortando aqui, eu tô fazendo um monte de gestos aqui simbolizando E vocês não estão vendo As full frame, elas têm um sensor maior que a APS-C E eu tô usando uma de sensor APS-C Eu tô usando a SL3, que são os sensores menores Que tem um desfoque um pouco menor Porém, você tendo todos os fatores que eu vou dizer aqui Você vai ter, assim, um fundo bem desfocado tranquilamente na sua câmera Então entra aqui um fator que sim é importante Que é a abertura da sua lente, né? No caso aqui, como eu tô usando uma 50mm 1.8 E aqui ela está 2.5 Nessa distância que eu estou dela aqui E do fundo, certo? Ela tá criando esse desfoque, certo? Em 2.5 Quanto mais aberta ela tiver, mais desfoque ela vai ter Entende? E quanto menor eu for fechar o diafragma dela Mais coisas vão entrar em foco, né? Então vou mostrar aqui pra vocês, por exemplo Pega aqui no celular E vou aqui colocar 1.8, né? Nessa mesma distância que eu estou aqui E eu vou puxar pra 1.8 Vocês vão reparar que ela vai ficar um pouco mais desfocada, né? Agora eu abri no máximo que essa lente tem Tá aqui 1.8 Então ela desfocou muito bem Se eu for, por exemplo, agora fazer o inverso Jogar pra 5.6 5.6, por que 5.6? Porque geralmente as lentes do kit, né? Que nós compramos Quando compramos a câmera e vem Em 50mm, por exemplo Ela vai ficar em 5.6 Vocês percebem que já perdeu bastante o foco Aliás, o desfoque aqui do fundo, né? Vocês perceberam que muita coisa já deixou de ser bem desfocada E se eu continuar fechando Vou colocar aqui, por exemplo, um f11 aqui pra vocês verem Muita coisa entrou Já tá entrando em foco, certo? Muita coisa que vocês perceberam que já perdeu o desfoque Eu vou abrir aqui totalmente a lente, tá? Deixar aqui 1.8 Vocês vão ver, ó O creme que vai voltar Que voltou aí pra vocês na imagem Deixei aqui meu ISO automático Na exposição que eu quero Pra compensar quando eu fecho a abertura da lente E quando eu abro, tá bom? Agora vamos para mais um fator, né? É a distância que eu estou Da minha câmera, certo? Quanto mais perto da minha câmera No caso, eu quero fazer Ficar mais próximo dela Mais desfocado vai ficar o fundo, certo? Mais desfocado tá agora o fundo Eu tô em 1.8 É a abertura máxima da minha lente Então pode perceber O quanto que tá desfocado esse fundo Entende? Eu vou indo pra trás, certo? E ficando cada vez mais pra trás As coisas que estão no meu fundo Vai voltando a ter desfoque Óbvio que aí Já entra mais um fator, certo? Que é a distância sua do fundo Então se esse fundo Tivesse mais pro fundo Obviamente estaria mais desfocado Do que tá agora aí, entendeu? Então, por exemplo Se eu ficar colado ao meu fundo aqui Do meu cenário Às vezes eu tô gravando Produzindo Eu tô colado no cenário Vocês vão ver que o fundo Não vai ficar bem desfocado Mesmo utilizando Um diafragma totalmente aberto Por isso que a gente tem que separar Esses fatores Porque às vezes você Só porque tem uma lente Extremamente aberta Se você tiver gravando Colado com o fundo Do seu cenário Você não vai também Ter um desfoque legal Se você quer ter esse desfoque Se você procura esse desfoque Então São esses fatores Que vocês precisam entender Se eu tô aqui longe No caso Um pouco mais distante Da minha lente Eu devo estar Totalmente mal posicionado Porque eu Parece que eu desci aqui Um pouco assim Mais ou menos Mas por exemplo Se eu quisesse ter um fundo Desfocado Nessa distância que eu tô da câmera O meu fundo Aqui teria que estar mais longe Aí sim Ele teria um pouco desfocado Com essa abertura Que eu estou agora Entendeu? Então se eu vou voltando Aqui agora Onde eu estava Ele vai aqui Ficar Voltar a ser Desfocado Bonitinho Tá Samuel Mas nós que queremos vídeo Nós sempre precisamos Queremos Necessitamos Ter esse fundo desfocado Não Não Nada a ver Tem muita gente Eu acho muito bonito Ter um fundo No cenário desfocado Sim Mas algumas cenas Que não Não precisam Não pedem Ter um fundo desfocado Às vezes você quer mostrar ali Uma paisagem inteira Ou às vezes você precisa Filmar um produto Que precisa mostrar O produto por inteiro Está bem nítido Bem focado Às vezes as pessoas Colocam ali uma abertura Tão alta na lente Num produto Que você nem consegue Identificar direito O produto Porque fica só Um pedaço Focado É a mesma coisa Se aproximar agora Da lente E focar só um olho Vocês vão ver Que uma parte da minha cabeça Não vai estar focada Entende? Então tem produções Ou um take ali Específico Que nós precisamos Mais coisa em foco E aí nós sim Temos que fechar um pouco Nessa abertura Fechar um pouco o diafragma E usar um f5.6 mesmo Ou um f9 Um f11 Para ter mais coisas em foco Entendeu? Bom, com todas essas informações Que eu passei para vocês Eu espero que vocês tenham entendido Se você estiver, por exemplo Usando uma 18-5-5 Você pode ficar mais perto Da lente possível Eu vou mostrar uma imagem Acho que foi o último vídeo Que eu começo Com uma 18-5-5 Acho que é a 24mm Que eu estou trabalhando ali nela E vocês percebem Que não tem Obviamente um desfoque Tão grande Mas se vocês percebem Como eu estou bem perto da lente Vocês reparem que sim Tem um certo desfoque Tá bom? Bom, espero que esse vídeo Tenha realmente ajudado Qualquer dúvida sobre equipamento Que eu uso Comente aqui embaixo Ou veja o review Dessa lente da Canon Que é top E vê se serve para você Obviamente Fala ali os pós e contras dela Compensa muito assistir Então se inscreve aqui no canal Dá uma olhada aqui no meu canal Que alguns vídeos Que eu já lancei Que com certeza vai agregar Para você Então se você gostou desse vídeo Deixe seu like Um forte abraço para você E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo